Bom dia, bom dia, e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se fez. Desta frente estamos aqui na esplanada da usina JTB. Estamos ali, aquele carro de onde é? Você sabe da JTB. Você está bem vindo da casa, caminhões carregados na fila. Assim vai, Daniel. Estamos aí, esperando, aguardando a usina ter uma paradinha, por isso que está com essa fila. Mas aí eu vou deixar com o Thiago, para o Thiago mandar um aluno especial, aquela rapaziada da prendeira Itamantarurim. Fala, Thiago. Um abraço aí para a galera da pedreira aí, né, galera da pedra aí, meu amigo Wilson, operador de barra mecânica ali, gostado aí. Eu mostro o rinho aí. Alô, alô, Guarazada. Guaraz, canadieiro. Na esplanada da usina JTB. Bota aí os meninos. É JTB, meu parceiro. Como é o seu nome? Irlande. Irlande? É de Fernando Miranda, não? Fernando Miranda. Fernando Miranda, é. E o senhor? Mostra o filho aí, é. Vai, vai. Vai, pode falar. Manda um alô aí para a rapaziada aí. Como é o seu nome? Desculpa, desculpa. Desculpa, eu andei muito. Já viajou com o senhor. Já viajou comigo, né? Já também montei um bom diazinho, viajando, 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 viajando para Portugal. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, rapaz, desculpe. Desculpa aí, porque eu estou ficando velho, esqueci. Não, eu também estou, seu filho. Como é que está? Estou feliz da vida encontrando com o senhor aqui, é que está? Isso é muito bom, né? É como a Portugal, filhão aí, filhão aí, filhão. É o seu rege. É, e me parece que tem o senhor no fim também. Tem, 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 tem. Como é o seu nome, para eu não me lembrar? Não, o meu nome está sendo conhecido, eu vi. Você viu, é? Já viajando, viajando. Fui para Portugal, para a região. Manda um abraço para a Regia, aí. Para a usina. É, Santa Maria. Santa Maria, nosso próximo. Estou lembrado, estou lembrado. Estou lembrado. A região está no Rio Azul, hein? Aí está no Rio Azul, é, está no Rio Azul. Irlande, deixa eu dar uma falinha com o Irlande ali. Como é que está lá, Fernando Miranda? Está tudo ok, estou bem. Está terminando já? Está, eu estou vindo de Amaragi. Cadê Ione? Ione está por lá. É, Ione. Olha, tu vinha sem Amaragi d'água, foi? Foi, de Amaragi. É a casa grande, estão reformando já? Ele começou, mas agora dá uma paradinha. Alô, alô, seu Fernando Miranda. Está aquele abraço, só a sua rapaziada aí. Manda um alô ali, Irlande. Olha, alô, pessoal aí. É, mandando um alô aqui para a equipe de turna, né? O pessoal lá, o tratorista ali, o seu Bill. Todo mundo, sabe todo mundo. Fale todo mundo ali. Tem o capo de Guia Alain. Todo mundo lá, o pessoal que faz parte da... Pessoal da oficina. Renato, Adriano. Aquele menino que faz a compra da moto que vai buscar. É Natal. Vamos falar do doutor Fernando Geraldo agora, chegando aí. Doutor Fernando Geraldo, um boiço nas companhias, mas... Doutor Lacerda, doutor Lacerda, aquele abraço. É, o Guaraz Canavieiro. Abraço. Vamos lá, vamos lá. Um abração, pessoal. Até lá, Irlande. Olá, Cusquim. Vamos lá. Olha ali, a outra rapaziada ali. A outra rapaziada ali. Alô, 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 Guaraz. Guaraz Canavieiro. Um abraço. Olha lá. Vamos fumar aquele ali, que é o... Alô, 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 João. Alô, 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 alô. Continuando aqui, estamos aqui na JB, no centro de pesagem do... Aí o pessoal da ONU Verde e tal. Manda um abraço aí para o meu irmão, um pouquinho, que está aí na Melhoranja. Pessoal, eu estou aqui na Melhoranja, um abraço. Pessoal da Melhoranja, pessoal da Cabo Gás, aquele abraço. Olha o carro saindo aí, eu estou aqui. Pessoal aí de JB, JB, é balanço da JB. Alô, alô, seu Toninho. Aquele abraço. Alô, 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 João Francisco. Alô, alô, seu Marcos. Marcos Almeida. Aquele abraço. Pessoal aqui no traço, viu? Está aqui. Estamos aqui na balança da Jornalinha. Alô, alô, Suzane Doutrinos. Alô, alô, Daniel Doutrinos. Alô, alô. A baseada toda da Jornalinha, pessoal da Indústria, pessoal da Segurança, da Crenciar, do licençação. Um abraço. Manda um amor aí. Manda um amor, Thiago. Você, Thiago, que faço o encerramento. JB, e você? Alcooquímica Nacional. JB. Cláudio, quantos minutos faz? Tá bom, peraí. Aí a brejeirinha, a brejeirinha viajando, vai buscar umas canas. Alô, aqui tem carro grande, carro pequeno. Alô, ali está o Paulinho. Paulinho, garagem. Paulinho, garagem, na escuta. Paulinho, garagem, na escuta. Pessoal todo aí da garagem, mecânica. Está vendo ali o ônibus que faz Recife, JB. Pessoal todinho, fretista da Quarto Sul, todinho por aqui. Muito bem. Um abração a todos vocês. Pessoal todo aí. Música 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 Acesse o site www.sd.com.br Música Dando pulinho aqui, rapaz, para ver, assistir a imagem que se vê, o desembarque dessa máquina pesada, rapaz, sem precisar de barreira, e aí, José Ivan, aquele abraço, aquele abraço, apaixonado por Péu, alô, alô, rapaziada, todos componentes de apaixonado por Péu, aquele abraço, agora é com você, Amorim, da Web Rádio, apresentando o meu amigo, Almir Manuel, cantor e compositor, operador de máquina, né, Albi, aquele abraço, Almir, e o seu recado aí, Amorim, da Web Rádio, Cana Fistolar. Tá aí uma música muito bonita aí, né, de um rapaz trabalhador, operador de máquinas, aqui em Pernambuco, e ele tem uma bagagem muito grande, um conteúdo muito grande, e precisa ser divulgado para o Brasil e para o mundo. Almir Manuel, canta nação brasileira, as necessidades do homem do campo, do trabalhador rural, do profissional liberal, do operador de máquinas, do caminhoneiro, do canavieiro, dos guarais canavieiros, especialmente dos guarais canavieiros, no qual é bem representado aqui em Pernambuco, através do meu amigo Crispim, onde tem um programa no YouTube, Guarais Canavieiro, é o canal do caminhoneiro, do operador de máquinas. E tá aí o Almir Manuel, cantando para você as necessidades do trabalhador rural, do homem do campo. Com vocês, Almir Manuel, nação brasileira. E tá aí o nosso abraço, todo especial para ele, ao Almir Manuel, operador de máquinas, nas usinas de Pernambuco. Também nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão, a um dos maiores divulgadores da realidade de Pernambuco, que é Crispim. Crispim com o seu canal no YouTube, Guarais Canavieiro. A você, Crispim, a nossa homenagem, curtindo nada mais, nada menos do que a sua Rádio Web Cana Fístula, fazendo o melhor para você na manhã de hoje. Tá bom, gente? Nós fazemos o melhor, levamos mais música até você, através aqui, da mais nova Rádio Web Cana Fístula, com a Mourinho, amigo de vocês aqui, da Mata Norte, do estado de Pernambuco. Vamos mandar aí o nosso telefone e contato para os nossos amigos internautas de todo o Brasil. O telefone é 9917-9411 ou 9527-9009. Tá bom? Aí meu abraço aí para quem? Para você, meu amigo Crispim, aí na Mata Norte. Aliás, Mata Sul, né, Crispim? Na Mata Sul de Pernambuco, ele que faz aí o canal no YouTube, Guarais Canavieiros. E vamos mandar aí para todos que fazem parte dos Guarais Canavieiros, na região Mata Norte, Mata Sul de Pernambuco, através dos vídeos colocados lá, né, do meu amigo Crispim. Alô, Crispim, você demais, tá? Pois bem, gente, 81 é o código DDD, né? 81 é o código DDD, e você vai ligar para cá, tá? Através do 819-9917-9411, ou então você faz 819-9527-9009, viu? Aí participa conosco aqui da nossa programação, pedindo aí alguma coisa que só quem sabe é você. Aí você faz a diferença conosco, através aqui da Rádio Web Canavieiros, aqui em Canavieiros, em Buenos Aires, Pernambuco. Tá bom, gente? O amigo de vocês é Paulo Amorim, tá? E lá no aplicativo Google Clone, você faz o quê? Você bota lá, zeno.fm barra web canafístula, e você vai ter as músicas que a gente toca 24 horas, aí para você, internauta de todo o Brasil. Meu abraço a todos que fazem rádio web no Brasil. Meu abraço aí ao grande amigo que é o Crispim, aí na Mata Sul de Pernambuco, atendendo aí com muito carinho as usinas, os meios de comunicações que o Crispim divulga para todos os canavieiros, né? Todos que participam na safra da Câmara de Açúcar.